Desde um ano e oito meses, a minha mãe mandou eu pra morar na casa da minha irmã, em outro estado. Eu era um bebê apenas, mas ela não tinha muita paciência pra cuidar de mim. Desde ali, eu já sofri a rejeição. Eu morei com a minha irmã dos meus três aos quatro anos de idade, e depois eu voltei a morar com os meus pais. Mas quando eu cheguei lá, eu não pude morar com eles, porque eles moravam numa roça e ficavam muito longe pra eu começar a estudar. Então, os meus patrões, donos da roça, ofereceram eu morar com eles, e eu fui. E lá eu vivi por mais dois anos, onde eu fui muito bem tratada, muito mesmo. Quando eu fui sete anos de idade, o meu pai ficou doente, e minha mãe precisava de que eu voltasse pra casa pra ajudar ela com alguns afazeres. E até porque ela precisava de ficar indo com a minha irmã caçula, toda vez pra consultórios, que minha irmã vivia doente. Nós nos mudamos. Em menos de um ano que nós estávamos morando naquela casa, três dias depois do meu aniversário de nove anos, o meu pai morreu de câncer. Foi muito difícil. Pouco tempo depois, minha mãe já estava com outra pessoa, no qual eu não conseguia aceitar. E a gente vivia brigando, vivia discutindo mesmo. E aí foi quando ela me mandou pra casa de uma irmã, só que ali no nosso estado mesmo. Eu morei com ela por um tempo, dos meus onze até os meus treze. Então, eu comecei a entender que a minha mãe, ela tinha que ter a vida dela, ela tinha que ter o marido dela, ela não podia ficar sozinha. Mas pra mim era muito doloroso, mas eu tinha que começar a aceitar. O que era difícil aceitar é que minha mãe sempre me rejeitou. E quando ela arruma um marido, a pessoa também não gosta de mim. Então, dentro da minha casa sempre foi um ambiente de muita briga, desconforto, maltrato. Então, eu gostava de ficar na porta de casa, junto com as minhas amigas. E às vezes até na casa delas. Até que a conversa saiu de que eu estava ficando com o garoto, que eu tinha perdido minha virgindade, que era tudo mentira, sabe? Minha mãe começou a falar que eu não prestava. Por isso que ela mandou eu pra morar na casa da minha irmã. Só que aí com o tempo eu comecei a falar Ai, eu tô com saudade da minha mãe, quer saber? Eu vou passar por cima disso e vou voltar a morar com ela. E assim foi. Eu voltei a morar com minha mãe, eu tinha 13 anos de idade. Minha mãe, ela tava morando com um outro marido. Bem mais velho do que ela. E ele era um homem que no começo era bom. Mas todas as vezes que a minha mãe saia com a minha irmã pra levar ela no colégio ou fazer qualquer tipo da rotina, ele começou a abusar de mim. Ele começou a fazer coisas comigo. E me ameaçava, ameaçava minha mãe, minha irmã. Era muito doloroso. Não demorou muito. Pra eu descobrir que eu tava grávida. E durante a gestação ele não mexeu comigo não. E a minha mãe, ela sabia tanto que o filho já era dele, ela sabia tanto disso que ela me tirou de escola e a gente mudou de cidade. A gente foi pra outro lugar. E ela fez eu mentir, até eu mesma acreditar na mentira de que aquilo tudo que tava acontecendo não era verdade. meu filho tinha um pai eu tava bem e nada tinha acontecido de ruim. Ela fez eu inventar tudo. E era isso que eu fazia. Quando as pessoas me perguntavam, eu sempre mentia. E durante esse processo todo eles ainda me deram diversos chás abortivos várias ervas várias coisas pra tentar tirar a criança de dentro de mim, sabe? Então eu com 13 anos de idade tava grávida do marido da minha mãe tomando chá abortivo mudando de escola mudando de cidade inventando uma mentira pra inventar pras pessoas porque minha mãe não soube ficar do meu lado. Mas eu de verdade eu tinha perdido total minhas esperanças. Sabe? Eu acho que eu tinha me entregado a isso. Tanto que durante a minha gestação ele não mexeu comigo. Mas aí quando eu tava mais ou menos com os 3 meses que meu neném ele nasceu ô meu Deus a coisa mais serzinho tão puro mas tão a cara do abusador sabe? Ai com 3 meses que o neném tinha nascido ele veio mexer comigo de novo. Ele queria continuar abusando de mim ele queria continuar tendo relação sexual comigo. Eu falei pra ele você não encosta a mão em mim você tira a mão de mim. Foi quando ele começou a me agredir ele começou a me bater e começou a me ameaçar e começou a falar que ia matar eu que ia matar meu filho ia matar minha mãe ia matar minha irmã sabe? E nossa era muito sofrimento. até que um dia a polícia bateu lá no pautão conselho tutelar os vizinhos por conta das gritaria das bacharias chamou a polícia a polícia chegou lá me levaram pra delegacia ele ficou nervoso com o policial desacatou a autoridade a polícia levou ele preso algemado já pelo desacato aí foi chegou lá pra colher meu depoimento e quando eles me perguntaram o que tinha acontecido eu não tive coragem de falar a verdade eu não tive coragem de assumir que era abuso que eu tava passando há um ano que tinha inventado toda essa mentira então eu falei que não que eles estavam doidos que meu filho tinha pai sim e toda aquela história que eu mentia pra todo mundo eu tava tão convicta nela que foi muito fácil eu falar daquele jeito com o policial eles escolheram o meu depoimento viram então que eu né eu que sou a vítima falei que ele era vítima também que ele não tinha culpa nenhuma e foi quando eu saí da sala do delegado que eu coloquei o meu pé pra fora que eu olhei pra frente eu vi a minha irmã a minha irmã que cuidou de mim quando eu era nenenzinha sabe quando eu tinha um ano e oito meses do começo da história e na hora que eu vi assim ela assim ó o meu porto que tava um buraco ficou firme assim sabe eu me senti muito segura eu me senti muito forte porque eu sabia que nela eu podia confiar e aí foi quando eu eu abracei ela e ela falou pra mim você vai me contar tudo eu quero que você conte tudo e você conte toda a verdade tudo e ela voltou comigo lá pra dentro da sala do delegado e aí eu confessei tudo eu falei tudo, tudo, tudo e ali eu sabia que eu tava curando um problema e que eu tava resolvendo uma coisa que nunca mais voltaria a acontecer na minha vida eu sabia que tudo mudaria dali em diante e aí ele já tava preso deixaram, continuaram deixaram ele preso no outro dia a gente foi fazer o exame de DNA e claro deu positivo né e a minha mãe minha mãe é o que mais dói assim sabe porque ela ela depois contra ele contra mim a favor dele ela falou que eu que não prestava que eu que era uma xingou eu de tudo e colocou ele como inocente falou que ele era inocente e que eu tinha feito isso por maldade sabe e eu fiquei muito triste enfim ele foi condenado a 26 anos e 3 meses de cadeia 26 anos e 3 meses de cadeia foi muito 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 aliviante pra mim isso e a minha mãe ai gente minha mãe casou com ele pra ter relação sexual com ele dentro do presídio e assim eu fui morar com a minha irmã automaticamente minha mãe perdeu a guarda tanto minha quanto dela e até hoje eu moro com ela até hoje eu moro com a minha irmã eu eu tenho buscado com certeza me curar né eu acho que só de conseguir falar sobre isso já é uma forma de tirar isso de dentro de mim e eu não consigo falar com a minha mãe porque todas as vezes que eu falo com ela por mais que eu saiba que ela é minha mãe me vai me dá um gatilho uma crise de ansiedade muito forte muito forte mesmo mas eu sou muito grata pela força que a minha irmã me deu por ter conseguido fazer justiça em cima disso Oi Maquettes tudo bem com vocês? gente essa história é muito chocante também muito mesmo saber que essa menina engravidou assim do padrasto dela muito forte muito corajosa muito sabe que Deus abençoe mesmo que bom que a história deu bom né que o cara foi preso é isso que a gente deseja pra todos os abusadores assediadores desse mundo e denuncie sempre denuncia gente eu sempre deixo o telefone aqui diz que sem continuem ligando denunciando não deixem não deixem a sua essência seu futuro na mão de um agressor se você já passou por isso curta, comenta, compartilha se inscreva no canal deixe o que você achou nos comentários desse vídeo um beijo e até o próximo vídeo A minha mãe começou um relacionamento e seis meses depois ela decidiu casar com o meu padrasto fomos morar todo mundo junto como uma família o meu padrasto ele tem um filho que morava com a mãe os anos se passaram bastante tempo e a mãe do filho do meu padrasto morreu de câncer então o filho do meu padrasto teve que morar com o pai no caso com o meu padrasto comigo e com a minha mãe na época eu tinha 14 e ele tinha 16 então éramos quase da mesma idade eu estava quase fazendo 15 ele quase fazendo 17 os dois assim querendo viver uma aventura começamos a ficar quando nossos pais saiam para trabalhar a gente começou a ficar começamos a beijar do beijinho passou para pegação de pegação a gente decidiu ter relação sexual perdemos a nossa virgindade juntos e começamos a brincar disso a brincar de ter relação toda oportunidade que a gente tinha de ficar sozinho a gente acabava ficando acabava transando ele até se envolveu com uma garota da escola dele começou a namorar com ela mas namorava com ela lá na escola porque quando estava em casa era comigo que ele ficava toda oportunidade que a gente tinha a gente ficava só que eu por já ter menstruado né por já ter virado mulher eu não sabia das consequências que uma relação sexual podia trazer então a gente não usava preservativo eu não tinha condil eu não tomava anticoncepcional eu nunca nem tinha ido do ginecologista então a gente só fazia aquilo por graça mesmo por amor porque a gente gostava um do outro e beleza até que chegou um momento em que ele recebeu uma proposta de trabalho numa cidade vizinha pra trabalhar com o tio dele e ele teve que ir o pai dele ele falou pra ele ir e eu fiquei e nesse meio tempo que eu fiquei eu comecei a sentir umas sensações estranhas no meu corpo no meu peito enjoada e tal e eu pensei comigo cara, será que eu tô grávida? e eu entrei em desespero comecei a contar pra umas amigas os sintomas o que tava acontecendo só que a gente não tinha dinheiro pra comprar teste primeiro que a gente não conseguia ir na farmácia eu não tinha cara nem coragem de ir numa farmácia comprar um teste de gravidez até porque a farmácia ia saber quem eu era e conhece minha mãe e podia dar merda então preferi que não e então eu decidi que ia tentar fazer de tudo pra minha menstruação descer tipo forçar minha menstruação descer então eu pesquisei na internet como forçar a menstruação descer e ali eu vi alguns chás vi alguns remédios vi umas coisas ali eu tentei de tudo que eu vi na minha frente chá água várias coisas entendeu? que não vale a pena eu ficar falando aqui porque são abortivos porque na minha cabeça é eu não estava grávida eu só não tinha só não tinha descido minha menstruação ainda então eu queria forçar minha menstruação descer mas depois que passaram seis meses que a minha menstruação não descia e eu já estava sentindo sintomas de gestação mesmo sentia que minha barriga estava crescendo e na minha cabeça passava será que eu não estou grávida psicologicamente? porque existe isso gravidez psicológica a gente acredita tanto que a gente está grávida que a gente começa a sentir os sintomas a menstruação até atrasa e como eu não conseguia conversar isso com a minha mãe nem com ninguém então a minha menstruação não vinha e eu entrei em desespero seis meses depois eu estava sentindo minha barriga estar crescendo eu falei gente eu vou ter que contar para minha mãe porque eu preciso de ajuda então eu decidi contar para ela eu falei mãe é o seguinte eu comecei a me envolver com o filho do meu padrasto a gente ficou ficamos várias vezes a gente não se cuidou porque a gente nem sabia tem seis meses que a minha menstruação não desce eu estou com medo de estar grávida minha mãe se assustou muito mas ela não brigou comigo ela chamou minha atenção mas não brigou comigo fomos na farmácia e compramos o teste de gravidez positivo realmente estava grávida e foi bem na época que minha mãe tinha acabado de descobrir que estava grávida do meu irmãozinho então assim do meu irmãozinho e do meu irmãozinho do pai do meu filho no caso né então como que a gente ia sustentar duas crianças eu não trabalhava eu não tinha dinheiro minha mãe não tinha condições a gente entrou em desespero nossa senhora foi uma loucura eu fui conversar com meu pai o que ele fez me xingou do A a Z ele me xingou de todas as letras que tinha no alfabeto né e então eu não quis contato porque eu já não tinha contato com meu pai nem gostava muito de conversar com ele já nem frequentava a casa dele a oportunidade que ele tem de ser legal comigo né que ele vai ser vô é um neto ele vai e me xinga de tudo ah não quis saber do meu pai então nem podia contar com ele mais decidi contar pro pai do meu filho o que ele disse que era impossível ele sair da cidade que ele estava porque ele estava trabalhando muito ele não conseguia vir então ele não conseguiu passar a gestação do meu lado então nós decidimos e minha mãe que eu teria criança mas que nós doaríamos essa criança pra uma família que sempre quis ter neném mas a mulher não consegue engravidar então beleza dali a gente começou a ganhar roupinha das pessoas tudo doado montar o enxoval meu e da minha mãe eu e ela a gente nunca deu muito certo mas por conta dela tá grávida e eu também a gente acabou criando um laço porque duas gestantes né a gente conseguia falar dos mesmos assuntos entender as mesmas coisas só que eu só tinha 15 anos de idade eu era muito novinha pra isso agora o meu padrasto meu padrasto já tava ali dando todo o suporte do mundo porque era o neto dele também não era só o neto da minha mãe né então pra ele era neto sim duas vezes por mim que era a filha né da mulher dele e pelo filho que era o pai então ele ficou lhe dando suporte e tal mas quando ele descobriu que o plano era com que a criança nascesse e fosse doada pra um casal ele começou na cabeça da minha mãe que não pelo amor de Deus não pode deixar isso acontecer porque ela é nova beleza mas ela tem muita saúde ela vai conseguir criar essa criança a gente tá aqui a gente dá suporte vai crescer junto com a tia dela né que no caso era o filho da minha mãe e que não era pra fazer isso e menino quando a minha mãe falou que a gente não ia mais doer essa criança que eu ia cuidar dessa criança eu chorei tanto porque na minha cabeça foi pronto acabou a minha adolescência eu pensei já tinha na minha cabeça já tinha acabado a minha adolescência quando eu descobri que tava grávida agora ter que criar essa criança meu acabou eu não vou mais pra festa não vou pra balada não vou beber não vou ver nada do que eu nunca nem tinha vivido até então porque eu era uma criança eu não tinha nem vivido essas experiências então eu pulei uma etapa muito grande e eu sofri muito enfim conseguimos fazer o nosso enxaval consegui ter o parto normal minha filha nasceu linda maravilhosa e quando eu voltei pra casa que eu comecei a ter uma vida de mãe de verdade nasceu um sentimento dentro de mim chamado arrependimento mas arrependimento de um dia ter passado pela minha cabeça tirar essa criança de um dia ter passado pela minha cabeça de dar essa criança pra alguém eu fico pensando comigo gente a gente passa nove meses sofrendo a gestação por aperto órgão saindo do lugar fome vômito desejos tantas coisas o sentimento da gente fica tão aflorado pra quando a criança nascer a gente dá agora imagina se eu tivesse assinado algum papel algum termo alegando que essa criança na minha barriga seria doada pra aquele casal que eu ia doar e quando essa criança nascesse nascesse um sentimento de amor de arrependimento junto e eu não pudesse voltar atrás sabe ou até pudesse mas teria que lutar na justiça e meu filho minha filha ter ficado longe de mim eu não ter conseguido amamentar ela nossa eu não consigo imaginar a minha filha sem mim hoje bom o pai conseguiu vir até hoje ela tem seis meses hoje ele só viu ela uma vez que foi pra registrar a criança e voltou pro trabalho ela não tem muito contato com o pai me dói sabe saber que minha filha não tem pai eu penso que ela não merece isso mas ao mesmo tempo eu vou dar todo o amor do mundo pra minha filha hoje eu penso comigo assim graças a Deus que eu não doei a minha filha pra ninguém e me arrependo muito de um dia ter pensado em abortar em tirar ou doar a minha filha né porque eu perdi toda a minha adolescência mas eu ganhei um grande amor que é ser mãe que poucas mulheres sabem valorizar isso então eu vou querer valorizar com todo o amor que eu tiver dentro do meu coração e fica alerta pra maioria das pessoas principalmente pro pai pra mãe pras escolas conversa sobre educação sexual conversa sobre a consequência do ato sexual as pessoas só querem ele fazer por prazer porque vê porque ouve porque sente porque beija e o fogo sobe tira a roupa vai sem pensar no que pode acontecer entendeu e uma vida pode ser gerada e uma vida meu amor ela é a vida inteira então toma cuidado com as suas atitudes porque todas as atitudes tem uma consequência oi minha cat tudo bem com vocês bom a educação sexual não é ensinar sexo pra criança é ensinar sobre o corpo sobre o desenvolvimento sobre a menstruação sobre a puberdade sobre os pelos pubianos que estão nascendo tudo isso engloba na educação sexual então é muito importante a gente introduzir isso na vida de uma criança mas não ensinar pra ela o que é o sexo sim ensinar pra ela o que é o corpo e quando ela for crescendo você já introduziu o corpo você já introduziu sobre a intimidade você já introduziu aquele começo aí ela vai crescendo você vai introduzindo os outros assuntos o meu pai conversou comigo sobre educação sexual quando eu tinha 8 anos de idade ele me explicou como é que um homem faz um filho numa mulher eu tinha 9 entendeu então ele me explicou o que era a menstruação nessa idade então eu já sabia de 8 pra 9 anos de idade que eu ia menstruar que se eu tivesse relação ia sair um liquidozinho do pipi do rapazinho que entra dentro da barriguinha da mamãe e faz um filho então tipo meu pai me explicou tudo então eu tive muito mais cautela dentro dos meus relacionamentos eu nunca me permiti me envolver sexualmente com alguém por pressão porque o cara queria porque eu sabia que tinha uma consequência então a minha cabeça a cabeça da Paula ela foi formada por um pai que ensinou educação sexual pra ela e hoje eu estou aqui ensinando pra vocês entendeu a importância que tem o impacto da conversa de um pai na vida de um filho e hoje eu convido vocês a quebrarem esse tabu dentro da casa de vocês ai porque minha mãe e meu pai não conversavam comigo ótimo então é o momento de você conversar com seus filhos e quebrar esse padrão antigo que os seus pais empregaram na sua vida tá bom então é isso se você já passou por algo do tipo também engravidou de um filho do padrasto ou do primo ou do tio ou do irmão mas porque você quis não porque foi um abuso né porque abuso já é outra história me manda no direct do meu instagram ou aqui no facebook do messenger do facebook me segue nas minhas redes sociais curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo eu tinha uns 17 anos de idade quando postei uma foto no facebook e um boy foi lá e comentou na minha foto desde então a gente começou a conversar pra caramba ali na plataforma a gente começou a conversar conversar, conversar, conversar conversar muito até que um dia ele me convidou pra ir na festa de formatura da prima dele e aí a gente saiu pra se conhecer pessoalmente também eu falei com os meus pais meus pais falaram vai e eu fui e aí eu lembro que nesse dia da formatura a gente passou na casa dele conhecemos os pais dele conheci a família inteira na formatura foi muito legal foi muito bem tratada muito bem recepcionada por todo mundo e mais ou menos e a gente começou a ficar e mais ou menos um mês um mês que a gente estava ficando minha menstruação atrasou e eu descobri que estava grávida foi um choque e ali ele me pediu em namoro por facebook mesmo e eu aceitei claro falei pra ele da gravidez ele falou nós vamos falar com seu pai aí foi o dia chegamos marcamos com os meus pais chegamos lá e contamos pra eles tudo né apresentei ele e tal e contamos da gravidez quando eu contei da gravidez pra mãe dele na hora a mãe dele já falou você vai casar com ela você engravidou ela você vai casar com ela e aí a gente tinha falado pro meu pai isso que a ideia da mãe dele era que nós nos casássemos por isso e na hora meu pai concordou com a ideia e perguntou se eu queria e eu falei que sim que eu queria mas no fundo eu não tinha nem certeza do que eu queria de verdade até porque eu nem conhecia ele direito eu tinha acabado de conhecer esse rapaz mas enfim eu continuei morando com os meus pais eu passei minha gestação inteira com os meus pais até o móveis tudo ficar pronto da nossa casa do casamento e por mais que a nossa casa que tudo estivesse pronto meu pai não autorizou eu mudar antes do casamento eu só podia mudar pra lá morar com ele depois do casamento e aí eu passei minha gestação todinha eu fiz 18 anos nessa gestação nesse processo e o pai do meu filho ele tava começando a mostrar quem era ele entendeu tipo ele fazia umas brincadeirinhas do tipo assim me chamando de loira tipo loira burra entende santo que nem loira não era parece que era só pra me afrontar sabe e na frente dos pais dele dos meus pais era uma coisa de trás era outro e tipo eu percebi isso me incomodava e também me incomodava o fato de alguns amigos em comum não gostar dele falar mal dele não gostar da personalidade dele e isso me assustava e eu lembro que faltava quatro dias pro casamento quando eu cheguei nos meus pais e falei que eu não queria casar mais e aí foi onde eu fui pega de surpresa porque o meu pai ele falou pra mim tá bom minha filha se você não quer ir você não precisa de ir mas a minha mãe a minha mãe que é a pessoa assim que eu mais confiava começou a falar não de jeito nenhum agora você vai agora você vai casar casamento marcado casa comprado móveis comprar tudo arrumado você vai desistir agora não vai você vai casar e eu meio que não tive o que fazer né eu casei e lá fui eu morar com ele bom eu fui feliz algumas vezes mas primeiro que eu não amava ele eu aprendi a amar ele depois que a minha filha nasceu porque eu via como ele tratava a minha filha nossa filha no caso era o xodózinho da vida dele então a forma que ele tratava a minha filha fazia eu gostar dele e eu comecei a lutar por esse relacionamento era o homem que tinha né pai do meu filho era o homem que tinha pedido a minha mão pros meus pais era o homem que eu tava casada então eu tava tentando fazer dar certo mas ele cada vez que o tempo passava as coisas iam piorando porque ele fazia umas coisas do tipo assim ele me chamava de porca porque ele chegava do serviço e eu tava cuidando da neném eu não tinha as vezes conseguido limpar a casa lavar a roupa cuidar de mim cuidar da criança era muita coisa pra mim eu não tava conseguindo lidar com tudo sozinha então ouvia ele me chamando de porca me doía minha barriga ficou com algumas estrias da gestação ele olhava e falava é que que nojo sabe me deixava com a minha estima baixíssima me fazia me sentir muito mal ele falava pra mim que eu era nojenta que sabe tipo ele falava muitas coisas do tipo que me deixava muito magoado muito magoada mesmo e eu meio que não tinha pra onde correr e eu lembro que ele tentava me humilhar de todos os jeitos e ele era um cara baixo então ele falava muita palavra de baixo calão fácil então por exemplo se ele chegasse do serviço e a comida não tava pronta ele começava a xingar se ele quisesse usar uma roupa e a roupa não tava lavada ele começava a me xingar e a me maltratar entendeu e tudo era culpa minha tudo era motivo de briga tudo era motivo de xingamento e eu não tava mais suportando aquela situação sabe até que eu arrumei um emprego e quando eu arrumei esse emprego ele começou a ir na porta todos os dias aí minha patroa teve a brilhante ideia de contratar ele pra trabalhar no mesmo serviço que eu porque tava precisando de insegurança e ele era altão e aí ele foi contratado e ali era um inferno também porque aí eu tinha que ver ele em casa e tinha que ver ele no serviço tinha que aguentar ele em casa e aguentar ele no serviço eu recebi e meu dinheiro ia todinho na mão dele pra pagar a conta e não sobrava um real pra eu comprar uma calcinha pra mim sabe mas assim aí lá no fundo eu ficava não mas pelo menos as contas estão pagas a gente vive bem a gente come de tudo a gente né compra roupa de vez em quando mas nunca sobrava dinheiro pra mim mesmo entendeu e eu ia me acostumando com aquela vida e eu lembro que de tanto a gente brigar 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 tinha hora que eu queria sair que eu queria ir embora e era onde ele me apertava sabe ele me machucar falava você não vai me trancava dentro de casa passava 5 minutos e tava tudo bem tava tudo resolvido de novo entendeu o problema é que isso começou a se tornar rotina era rotina a gente brigar a gente xingar a gente se agredir e depois fingir que tava tudo bem e a gente passava por cima disso e depois de novo de novo de novo eu não tava mais suportando essa situação até que eu descobri que eu estava grávida de novo com 21 anos de idade eu falei não não é possível que eu tô grávida desse monstro porque era assim que eu tava começando a vê-lo como um monstro já e eu comprei as pílulas abortivas e quando ele tava dormindo na nossa própria cama mesmo lá fui eu taquei esses remédios pra dentro comecei a dar calafrio comecei a passar mal comecei a vomitar comecei a dar tremedeira menina eu fiquei ruim eu fiquei ruim ruim e não consegui tirar a criança de dentro de mim passei a gestação inteira sofrendo sendo xingada humilhada maltratada e ainda tendo que cuidar de outra criança com 21 anos de idade mas lá no fundo eu tentava pintar uma pessoa feliz pra viver de aparência pros outros eu não queria que os outros soubessem do que eu passava de como era a minha vida de como era desprezível meu relacionamento então eu pintava e bordava coisas coloridas pros outros então as pessoas de fora acreditavam que o nosso relacionamento era meio maravilhas e no fundo não sabia 1% do que eu passava bom, meu filho nasceu fraco com problema de coração e prematuro e ali eu comecei a me culpar tanto de ter tentado tirar a vida dele porque cara, meu filho hoje é minha vida ele é tudo que eu mais amo na face da terra ele é o homem da minha vida e eu tentei tirar a vida dele por um pedaço de macho que não vale nem uma unha que eu corto aqui ó, do meu dendinho minguinho o pai do meu filho não valia nem a unha que a gente corta pra jogar fora sabe então eu me senti muito arrependida por isso e isso foi começando a acumular e eu lembro uma das coisas que mais assim me magoou foi o dia que eu cheguei do hospital primeiro que quando eu tive a criança ele não foi me visitar ele não foi visitar a criança eu tive que inventar que a criança tava sem cobertor pra ele levar a cobertor lá no hospital ele entrou mal olhou na minha cara mal olhou na cara da criança comecei a ver postes dos amigos dele dele em balada dele bebendo dele curtindo ou seja ele tava indo pra farra enquanto eu tava passando mal em hospital com criança engraçado gente é que é assim a roupa da balada tava passadinha quem que passou a roupa pra ele ir pra balada né porque quando ele morava lá quando a gente tava junto ele não conseguia passar uma roupa pra ele trabalhar mas pra ir pra balada ele lavou tênis ele lavou roupa ele passou roupa né aí ele aprendeu a fazer de tudo isso começou a acumular dentro de mim eu lembro o dia que eu cheguei da maternidade ele tava sentado no sofá quieto calado mexendo o celular eu cheguei ele nem olhou pro lado ele nem me cumprimentou tipo oi nada tudo bem nada ele fingiu que eu não estava entrando eu entrei super sem graça com o neném no braço ele levantou ele olhou pra cara do filho dele e falou assim creto que menino feio esse menino é meu filho não Deus me livre esse menino é meu filho não nossa me magoou tanto começou a falar que o menino era feio era magrelo era doente sabe nossa eu fiquei muito muito magoada esse dia muito eu não tava mais suportando essa situação aí o cara me tratava mal me xingava me humilhava já não tava mais sendo um bom pai porque pra mim a partir do momento que humilhou um filho não é bom pai mais e além de tudo ainda ficava trancando o celular dele eu não podia tocar no telefone dele meu se eu tocasse no telefone dele era motivo de uma semana de briga Deus me livre então eu sabia que tava rolando alguma coisa sabe até que eu vi um número lá um dia de uma mulher lá peguei o chip dele na real enquanto ele dormia coloquei no meu telefone e li as conversas todinhas dele me passei por ele numa mensagem fui tirar a satisfação com ele ele pegou o chip quebrou em pedacinho pegou o telefone picotou o telefone esse dia ele me machucou sabe me jogou contra a parede foi uma briga muito feia e nesse dia eu decidi que não ia aguentar mais isso aí foi quando eu comecei a dar moral pra um cara que ele ficava o tempo inteiro me exaltando nas minhas redes sociais ele colocava minha autoestima lá de cima ele falava que eu era linda que eu era mãezona que eu era perfeita que meu sorriso era maravilhoso ele me bajulava e eu na carência que eu tava passando porque eu tava passando comecei a dar moral pra esse cara pronto saí com esse cara e traí ele pela primeira vez com meu marido traí ele aí eu fiquei assim pronto eu traí ele agora agora eu vou viver minha vida porque eu não eu não suporto mentira eu não suporto mentira e eu não tava suportando guardar aquilo pra dentro de mim quando eu cheguei em casa eu comecei a arrumar minhas malas pra ir embora quando ele chegou ele falou o que que tá acontecendo e aí eu virei pra ele e falei assim é porque eu descobri que você tem outras mulheres então eu também tenho outro homem eu saí e fiquei com outro homem e aí o cara ajoelhou na minha frente ele ajoelhou na minha frente e começou a chorar me perdoa me perdoa por te tratar mal me perdoa por tudo que eu te fiz eu falei ué gente não era pra ele tá brava comigo o cara tá chorando pedindo perdão sendo que eu que errei também né não vai embora eu não 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 pode parar com esse show tô cansada de você se você gostar de mim você não fazia eu tá na situação que eu tô hoje eu não quero mais nada com você eu vou embora sim e esse homem chorava e trancou o portão implorava falava que ia mudar e pedia mais uma chance e falava gente mas que estranho ele né tipo com essa atitude era pra ele tá mandando eu embora né ainda mais que eu falei não mas não dá certo não dá certo entendeu já fiquei com outra pessoa não mas me perdoa enfim depois disso eu ainda fiquei com ele mais três anos suportando tudo isso só que nosso relacionamento só foi de mal a pior água abaixo aí era ele com infidelidade pra cá eu nunca mais consegui parar com as traições cada xingamento que ele tinha que ele lançava contra mim era um homem que eu pegava diferente cada situação constrangedora que ele me colocava era um boy que eu conhecia diferente era moral pra um cara que eu conhecia diferente e eu comecei a me acostumar com a infidelidade e quando eu olhei pra mim eu já não me reconhecia como mulher como ser humano como pessoa afinal de contas eu tava ficando com esse tanto de homem porque eu gostava ou era pra suprir algo que eu não tinha será que eu tava ficando com esse tanto de homem porque eu gostava dessa vida porque eu era assim ou é porque eu queria me vingar de uma pessoa e tipo imagina eu acabo grávida de um desses caras também entende era muita irresponsabilidade da minha parte também e eu não tava mais me conectando comigo mesma né e aí foi onde eu decidi ir embora e todas as vezes que eu falava ir embora ele trancava o portão ele me jogava contra o aparelho ele me machucava aí foi onde eu virei pra mim e comecei a planejar a minha fuga ele foi trabalhar a gente calma lá a gente teve uma noite conturbada mas aí eu decidi que seria legal eu acordei preparei um café da manhã tal porque eu descobri que ele tava usando drogas e quando eu fui falar pra ele que ele tava usando drogas ele começou a negar negar e ficar extremamente agressivo e nervoso não tá tipo sabe tipo aquela coisa ali e eu comecei a perceber que com a ira eu não conseguia vencer contra ele então no outro dia eu acordei preparei um café da manhã tomei café da manhã tratei super bem pra ele não me trancar dentro de casa ele foi trabalhar e realmente não me trancou dentro de casa porque como a gente tava bem na cabeça dele igual a gente sempre ficava minutos depois de brigar então tava de boa ele foi trabalhar e quando ele chegou eu já não estava mais em casa peguei meus filhos peguei minhas coisas vazei sumi sumi nunca mais quis falar com ele mas é claro né que ele é pai dos meus filhos eu continuei tendo que ter contato hoje eu tenho 27 anos de idade a minha filha tem 8 aninhos o meu filho tem 6 aninhos eu tô com um homem maravilhoso que é uma calmaria tão perfeita sabe com as coisas com ele tão fáceis de resolver que eu que tive que fazer tratamento porque hoje eu sou histérica eu sou brava às vezes sou um pouco agressiva e meu marido não merece nada ele não merece nada do que eu proporciono no momento da raiva mas eu sei que também não sou eu é uma bagagem que eu carrego é um relacionamento a forma que eu acostumei de resolver a minha vida desde muito nova foi desse jeito então hoje pra conseguir lidar com ele eu tive que fazer tratamento sabe eu tive que aprender a lidar com a paz que é esse homem bom o meu ex o pai dos meus filhos se tornou um péssimo pai porque nem pras crianças ele não liga ele não ajuda ele não faz nada eu fiquei 4 anos sustentando meus filhos sozinho sem ele dar um real sem ele ligar sem ele se preocupar hoje ele é casado com outra pessoa mas é assim toda vez que ele briga com a mulher dele ele vem encher meu saco ele vem pra cima de mim ele quer voltar comigo ele quer ter alguma coisa comigo e eu e meu marido temos que ter o triplo de paciência pra lidar com o caos que ele é mas graças a Deus hoje eu tenho muita gratidão pelo meu marido fico pensando né conheci o meu atual marido antes de conhecer o pai dos meus filhos se eu tivesse noção né se a gente tivesse uma sinopse de como vem as pessoas de como vai ser a sua vida com as pessoas talvez a gente faria umas escolhas mais certas oi minha cat tudo bem com vocês hoje eu contei essa história porque eu achei interessante o fato daquele pensamento retrógrato antigo né de acreditar que a mulher ficou grávida tem que casar e é obrigado a casar aí entra dentro de um relacionamento sem amor com frustração com briga onde as crianças crescem vendo agressões verbais e agressões físicas elas se tornam crianças traumatizadas elas desenvolvem síndromes de pânico depressão e ansiedade e logo os pais não sabem nem entender o porquê que essa criança ou esse adulto né porque é na vida adulta que mostra muito quem ela é não entende porquê mas vem uma bagagem da infância que bom que essa mulher teve um final feliz que ela conseguiu arrumar uma calmaria em meio a tanto caos que ela viveu e é uma experiência também gente que mostra pra gente que muitas das vezes quando a gente vive um relacionamento muito conturbado muito brusco doentio logo pra você conseguir ter outro relacionamento você precisa de tratamento sim você precisa de se tratar psicologicamente porque você começa a ter tantos gatilhos começa a ter tanta âncora dentro de você você sabe o que é âncora? âncora é quando eu falo uma coisa muito pesada pra você e você pesa isso na sua vida e parece que nada tira esse peso então um exemplo uma pessoa vem e critica o seu cabelo critica o seu corpo e isso foi pesou tanto pra você esse comentário que ela torna uma âncora entendeu? e aí você parece que pode ir pra qualquer lugar que esse peso tá dentro de você e o mais infeliz é que foi outra pessoa que colocou essa âncora em você por isso que é tão importante a gente ser filtro e não esponja quando alguém fala algo pra você que você não gosta não seja esponja que puxa e suga aquela água sabe? aperta e deixa embora tudo que não te pertence se você já passou por algum relacionamento do tipo se você foi obrigado a casar porque você engravidou manda sua história pra gente saber o final curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo